Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, com conteúdos exclusivos, sempre sobre transporte de cargas, transporte de passageiros e sobre a logística e tudo que move a nossa vida, para você ficar bem informado e também para você ter um entretenimento legal com curiosidades sobre o mundo dos transportes. Muito obrigado a todos vocês que sempre nos prestigiam aqui nos nossos vídeos e não se esqueçam de começar o vídeo com aquele joinha que ajuda muito o nosso trampo e também se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente vai falar sobre um veículo muito interessante, um lançamento da Iveco no mercado brasileiro e uma novidade para quem faz o transporte urbano de cargas. Eu estou falando da nova Daily 35160 que chegou com motor novo, a gente vai saber alguns detalhes e a gente teve o prazer de ficar alguns dias fazendo alguns testes com esse chassi cabine implementado com baú. A gente agradece a equipe da Iveco e um agradecimento especial ao Giba Gardezani que deu uma força na produção desse vídeo aqui. Vamos conferir os detalhes. São vários motivos que fazem com que a gente possa dizer que essa versão é a melhor Daily que a Iveco já fabricou no Brasil em todos os tempos. Eu não estou exagerando não. O primeiro destaque é o motor, um projeto novo da FPT que já atende as regras Euro 6 de emissões. O modelo F1 Max Diesel tem 160 cavalos de potência e desenvolve até 380 Nm de torque em um intervalo grande de rotações, de 1600 a 2900 RPM. Esse propulsor de 4 cilindros tem 3 litros de volume e conta com um turbo compressor de geometria variada e utiliza o Arla 32 com reservatório de 17 litros de capacidade. O tanque de diesel desse modelo é de plástico com capacidade para 90 litros. Por dentro, tudo é novo. O volante foi remodelado e está mais moderno, com mais comandos eletrônicos à mão do motorista. A cabine teve um remanejamento com os novos bancos e o painel foi modernizado, com uma tela de 3,5 polegadas no display central e um sistema multimídia com tela grande e sensível a toque. Os bancos ganharam o novo desenho e os assentos dos ajudantes dão acesso a um porta-objetos com um total de 80 litros de volume. A transmissão é manual ZF, com 6 marchas, sendo as duas últimas em sistema de overdrive, o que promove a economia de combustível. A posição de dirigir é bastante confortável e o desempenho da Daily 35-160 na cidade e na estrada deixa qualquer motorista satisfeito. É de fácil operação, o câmbio é preciso, tem relações mais curtas e o casamento com o motor dá uma sensação de segurança, com boas arrancadas e dirigibilidade de cruzeiro bem tranquila. E é bem confortável também. Você passa o dia dirigindo e não termina a jornada arrebentada de tensão e cansaço. Por trás disso, está um completo sistema de estabilidade, gerenciamento de freios e tração, que trabalha silenciosamente para deixar tudo mais seguro e estável. A Daily tem tração traseira e seu comportamento, mesmo em curvas mais fechadas ou em situações mais intensas, não derrapa e não perde a linha. Ela tem também assistente de partida em rampa, que segura o veículo por 3 segundos para uma saída tranquila. Por ter um peso bruto total de 3,5 toneladas, essa Daily pode ser dirigida por motoristas com CNH categoria B, o que faz com que ela atinja um público diferenciado de empreendedores e pequenos negócios que realizam viagens de coletas e entregas urbanas todos os dias. É um veículo líder de seu segmento que acabou sendo reinventado e o resultado é uma ferramenta robusta e inteligente de trabalho, que anda bem no trânsito, tem dimensões para acessar vias restritas nas grandes cidades e desempenha bem o seu papel de veículo leve urbano de carga. O preço, segundo o mercado, é a partir de R$ 250 mil no chassi cabine sem o implemento. Recomendamos de olhos fechados. Tá aí mais um veículo que transporta o Brasil de verdade. Muito obrigado a você que assistiu até agora o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí e não esquece de deixar o seu comentário e a sua sugestão aqui para que a gente faça novos vídeos daqui para frente. Valeu demais e a gente se vê na segunda-feira, semana que vem. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho